Salve, salve, fã de futebol ligado aqui na FCF TV. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Vasco da Gama levou a melhor sobre o Ceará e venceu o Vovô por 3x0 na Arena Castelão. O Ceará foi a campo com praticamente algumas mudanças em uma equipe com uma proposta de jogo diferente em relação ao Atlético Mineiro, a equipe que havia perdido para o Atlético Mineiro no final de semana. O Guto Ferreira promoveu as entradas de Thiago Panhussá, Charles retornando, os dois retornando à equipe titular, e Ricardinho no meu campo. A gente previa um Ceará com mais posse de bola e tendo ali mais chances frente a um Vasco que sempre espera um pouco mais do seu adversário para poder aproveitar esses buracos. Isso aconteceu? Aconteceu. Ceará teve mais posse de bola do que o Vasco da Gama, finalizou mais vezes do que o Cruz Maltino, mas não conseguiu finalizar a gol. O Ceará no final da partida teve 22 finalizações frente a 5 do Vasco. Enquanto isso, um chute ao gol mesmo, para marcar, o Vasco da Gama foi melhor e a gente nem pode falar de efetividade. Foram 3 gols em 5 avanços do Cruz Maltino ao ataque. Falando do jogo em si, o primeiro tempo, o Ceará fazia uma marcação alta no Vasco da Gama, dificultando as saídas de bola dos zagueiros do Cruz Maltino. Surtiu efeito com o Kleber Bonfim de um lado, o Fernando Sobral e o Lima do outro fazendo essa pressão. Mas na primeira etapa a gente sente a falta da criatividade no meu campo do Ceará, principalmente com dois jogadores peças importantes apagados. Matheus Gonçalves e Lima não fizeram um bom primeiro tempo. Na volta das equipes para o segundo tempo, o Vasco da Gama, que na primeira etapa, voltando a falar ainda desses primeiros 45 minutos, também não assustou. Em nenhum momento o Fernando Praes sofreu com algum ataque do Vasco da Gama. No mesmo caso, o Fernando Miguel também não sofreu com o Ceará. Na volta das equipes para o segundo tempo, a gente viu uma mudança importante ali logo de cara. O Ramon Menezes, ele tira o Neto, um jogador mais avançado do seu meio campo, e coloca o Bruno Gomes, dando mais liberdade ao Felipe Bastos e o Andrei, jogadores responsáveis da triangulação no meio campo, para chegar essa bola ao Tales Magno e ao Cano, no ataque Cruz Maltina. Do lado do Vovô, do Alvinegro de Porangabu Sul, Guto Ferreira também faz algumas mudanças. Ele propõe mais jogo, ele avança sua equipe, ele tira o Matheus Gonçalves, que não estava bem no intervalo, e coloca o Leandro Carvalho. Essas mudanças acabam surtindo efeito dos dois lados. Primeiro ali, negativamente para o lado do Ceará. Com essa subida mais do Felipe Bastos e do Andrei, nessa marcação alta que o Vasco começa a fazer, frente a um Ceará mais avançado, com as mudanças que o Guto fez, colocando seu time para frente, tirando o Ricardinho, colocando o Vina, Jacaré na partida também, entrando no lugar do Lima, a gente vê um Vasco da Gama assustando um pouco mais o Ceará, e aí saem os gols do Cruz Maltina. O primeiro gol sai no vacilo do Luiz Otávio, na zaga do Ceará, em que o Andrei consegue tomar essa bola e tocar para o Cano, que está em uma ótima fase, e faz o primeiro gol, abrindo o placar na Arena Castelão. Esse foi o terceiro gol do Cano no Campeonato Brasileiro, o décimo segundo dele, na temporada brilhante do atacante. Depois, o outro vacilo, o outro vacilo defensivo do Ceará, surge aos 29 minutos da segunda etapa. O Tales Magno consegue ali pegar a bola no lado esquerdo, e cruzar para o Felipe Bastos fazer Ceará. É Vasco da Gama 2, frente ao Ceará com 0 no marcador. O Ceará tenta sair um pouco mais para o jogo, teve um momento em que o Luiz Ferreira colocou 4 atacantes, frente ao Vasco da Gama, que se recuava, sabia sofrer quando não tinha posse da bola, e sabia aproveitar e soube aproveitar muito bem os buracos deixados pela zaga alvinegra. O terceiro gol saiu já no apagar das luzes, com Ribamar marcando o terceiro e último gol do Vasco da Gama na Arena Castelão. Um início de campeonato perigoso para o Ceará, tem muito tempo ainda para se recuperar, vou agora ver no Bahia, no próximo domingo, uma oportunidade de virar a chave nesse início de maré braba, no Campeonato Brasileiro Série A. No jogo contra o Atlético Mineiro, a gente falava que o Ceará fez um bom jogo, fazia frente ao Atlético Mineiro, um dos cotados ao título do Campeonato Brasileiro, mas no jogo contra o Vasco foi totalmente diferente. O Ceará apresentou novamente falhas defensivas, frente a um Vasco da Gama efetivo no ataque, e que agora vai brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, eu vou lá no final da tabela, buscando ainda os primeiros três pontos, que vai agora, novamente na Arena Castelão, buscar isso contra o Bahia. Essa foi a minha análise do que foi Vasco da Gama 3, Ceará 0 na Arena Castelão. Se gostou, deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo o que você achou dessa partida, que a gente vai desenrolar um pouco mais do que foi esse jogo. FCFTV, Futebol Cearense, é assunto nosso.